A nossa produção recebeu um vídeo hoje pela manhã. Gente, olha que revoltante, principalmente para nós mulheres, claro. Um homem foi flagrado se masturbando na rua. Isso aconteceu durante a tarde de ontem em uma avenida bastante movimentada aqui da cidade. Dá para acreditar numa coisa dessa? Olha isso, gente. Em plena luz do dia. Não dá para acreditar que esse homem estava ali fazendo isso. O Wallace Coelho vem com a gente na tela e vai nos dar todos os detalhes. Wallace, mesmo para você que é homem, ainda assim você fica revoltado, não só para nós mulheres, mas qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, vê uma imagem dessa e fica revoltado. Boa tarde para você. Boa tarde, Marina. Boa tarde a todos que estão assistindo o Balanço Geral. Pois é, até porque esse não é o primeiro caso. Eu já fiz reportagens relatando sobre isso, conversando com mulheres que foram vítimas desse tipo de situação aí. Como você disse, nós recebemos esse vídeo pelo WhatsApp. Uma telespectadora, a mulher que foi vítima, acabou nos enviando aí essas imagens. E que é possível ver o homem, que estava inclusive vestido com uma capa de chuva, se masturbando. Esse caso aconteceu na avenida Marcos de Freitas Costa, no bairro Osvaldo Resende, região central de Uberlândia. E apesar da imagem ser distante, a nossa equipe borrou a imagem porque o homem estava com o órgão genital para fora. A telespectadora fez o vídeo e estava no ponto de ônibus. Ela disse que se assustou com a cena, contou que o homem parou a moto, desceu, caminhou até perto da árvore e começou a se masturbar e falar aí atos obscenos. A mulher nos contou que ficou tão nervosa aí, depois que o homem foi embora, que chegou a desmaiar. E por isso acabou não fazendo o boletim de ocorrência. Mas é importante não só a gente mostrar esses casos, mas que as mulheres que são vítimas desses casos, elas entrem em contato com a polícia, façam a denúncia para inibir a ação de pessoas como essa, né Marina? Vem comigo aqui, comenta comigo uma situação. Lembra que a gente começou o programa mostrando um vídeo revoltante do homem que foi flagrado se masturbando na rua, em plena luz do dia, em uma avenida bastante movimentada aqui da cidade? Eu vou trazer o vídeo de volta para a gente acompanhar o momento de revolta da mulher que fez o flagrante. Confira. Eu tô filmando você, f******. Tô filmando você e eu vou chamar a polícia para você, f******. Seu f******. Corre daqui, f******. Pois é, e aí o telespectador do Balanço Geral tá revoltado e tá mandando bastante recados aqui pra gente, porque olha a Karine Silva, o que ela diz? Pouca vergonha, deve fazer direto isso no meio da rua, assim sem medo de ser visto, tomara que peguem esse sem vergonha. Eu compartilho o comentário da Karine aí. E agora pensa comigo uma coisa, se esse rapaz aí fez isso em um bairro da região central, que é bastante movimentado, Avenida Marcos de Freitas Costa, bairro Osvaldo Resende, zona central da cidade, imagina o que ele não pode fazer em outros lugares mais afastados, sem ninguém ver. Agora, ó, Josipaula, nojento, é verdade, né? Quem não sente repulsa ao ver essa situação? Eu, gente, sinceramente, eu quero muito voltar a falar sobre esse assunto aqui, só que pra falar que esse rapaz está no xadrez, viu? A gente tá querendo isso, a gente tá em contato com as autoridades, e a gente espera que as forças de segurança peguem logo esse sem vergonha que tá cometendo aí crime, esse crime tão grave, grave sim, viu? Isso envergonha as outras pessoas e também deixa todo mundo constrangido. Importunação sexual é o nome do crime que ele está cometendo.